Salve, lendários! Como vocês estão? Seguinte, hoje a gente vai jogar aqui Dead Cells, né? Que é um joguinho roguelike 2D, né? Bom, ele é um jogo complicado, difícil, tem até pro celular que eu vou jogar. E vamos começar aqui, né? Novidades. Não, não quero novidade não. Não tem como deixar mais difícil? Que pena. Então vai ser modo normal mesmo. E começando o alojamento dos prisioneiros. Tá, é uma gosma. Tá, a gente é uma gosma e possui um corpo, então. Bloco de cortada. Parece que não me dei bem com isso. Tá, então cortaram a nossa cabeça, né? Tá. Quadradora é a arma principal, ok? Você é o camarada sem cabeça que tá dando votos por aí? Sou eu. É onde tem a cabeça eu não falo, né? Maneiro. Qual o problema? O gato comeu sua língua? Ah, sim, claro. Sem língua. Enfim, deve ser estranho o altar dos mortos. Quer dizer, você deve ter percebido, né? Você não pode mais morrer. Eu não entendo muito bem. Mas você não é o primeiro a estar nessa situação, se é isso que quer saber. Hã? Que situação, cara? Fala comigo. Não é melhor você seguir em frente? Tá bom. Arco. Escudão. Ah, tem que trocar um. Ah, não. Vou não. Quadrado e arco. Tá bom. Bolinha desvia. Toma. Ótimo. Vou pegar aqui. Toma. Vambora. Tá. Que preso ali. Quase. Tá bom. Bom, por enquanto tá bem de boa. Nossa, o arco é roubado, hein? Dispara lâminas giratórias em inimigos próximos, causando sangramento. Bom, não tenho nada por enquanto, né? Vamos pegar. Ele tem que trocar. Uh. Uh, logo um baú. Vamos ver o que a gente vai conseguir nesse baú. Granada de combate. Ah, ela tem uma estrela. 15% mais dano. É, interessante. Esse aqui é o quê? O que ela faz? Será que tem que ter inimigo perto? Vamos testar. Tá, um portal. Deve ser viagem rápida, né? Isso, outro portal. Ok. Fazer cócegas. Tá, fizemos cócegas. Não aconteceu nada. Ok. Vamos ver o que mais a gente consegue. Ah, tudo em oferta. Dois mil contos, tá aí com desconto, você tá doido? Tem oitocentos monedinhas só. Uh. Um charco inimigo com óleo inflamável. Mas dano em alvo desacelerados. E o arco, ele atravessa nos inimigos. Tá, interessante. Teletransporte. Opa. Opa. Tá. Morreu. Desviei. Morreu. Arqueiro. Tá, agora mesmo, Celeste já. Opa. O que é isso? Quebraram. Tá. Dropa dinheiro, né? Mas a vez que a gente ver aquilo ali, a gente tem que pegar um. Opa. Tem um negócio diferente aqui. Melhor os atributos. Vamos pegar. Violência, estratégia e sobrevivência. Tá. Esse aqui dá mais dano em objetos de violência. E aumenta minha vida em 65%. E tem roxo. Dano para objetos de estratégia. Ah, ele mostra ali embaixo na barra, né? Ele mostra o que que vai melhorar quando eu pego tal item. O verde não é nada, mas ele aumenta minha vida em 70%. É. No caso, esse daqui, ele bufa 3 itens, né? Ele vai ser melhor. E ele também dá mais vida do que o estratégia. Mano, deixa eu testar isso aqui ainda, né? Vem aqui. Nossa, a granada é boa, hein? Vira pra mim. Vira pra mim. Tá, ele não quer virar pra mim. Queria que ele morresse virando pra mim. Mas ele não quis. Desce. Eita, eu nem sei como eu fiz aquele ataque. Ó, porque pra mim ver isso, eu tenho que apertar pra baixo e X. Aí se eu... Ah, aí se eu apertar tipo X outra vez no meio do ar, ele dá uma porrada no chão. Ah, eu tomei. Bolinha parece que... Nossa. Queria pular de errado, mas foi bem no meio do ataque dele. Ok. Ó, tem um negócio aqui. Vamos pegar. É mais um upgrade, né? Bom, agora é estratégia, né? Já que a gente perdeu aquele lá. Ah, mas agora não buffa aquele roxo, ó. Tem que ser... Tem que... Ah, interessante. Tá, isso é interessante. Tem que estar então sempre de olho na sua... Na sua build, né? Tá, vamos por cima aqui primeiro pra ver o que dá pra fazer. Nada. Eita. Espada sangrenta. Oxe, desce, filho. Nossa, eu sou rápido agora, hein? Pô. Alameda dos condenados. Vambora. Vamos ver pra onde nós vai. Passagem para Alameda dos condenados, tá? A gente levou três minutos pra passar uma tela? Interessante, né? Ai, tinha que ter feito dois minutos. Nossa, tinha que ter feito 30 segundos. É 30 segundos mesmo? Ah, não, tinha que ter matado 30 inimigos sem levar dano. Ah, eu levei dano, né? Essa porta foi instalada em 1 minuto e 26 segundos. Pena. Droga. O que é que você é? Ora, ora, vejam só. O quê? Sou o coletor e talvez eu seja a companhia menos detestável que você encontrar por aqui. Traga minhas células que você pegar dos outros e em troca arranjaria algumas coisinhas úteis para você. Caso você encontre alguma fórmula, traga para mim e poderei lhe apresentar algo um pouco mais experimental. Eu trouxe a espada, como é que faz? Ah, tá. É que eu sou obrigado, no caso, a ocupar esse aqui primeiro, né? Ok, vamos pra lá. Tá. Ah, ele trava. Desbloqueei mais um item. Ah, ok. Tá. Ah, no caso, tem esse aqui mesmo, né? Porque esse aqui, ele... Quando eu morrer, ele guarda dinheiro. Ah, eu já vou pegar a espada. Não vi que a espada estava desboninha. Eu achei que fosse estar travado igual as outras armas aqui, ó. Ok, tá bom. Meu irmão não sabia. Verificar. Por favor, não quebrar essa porta. Ué, nem dá? Mutações ou pra falar, né? Vamos falar com ele primeiro. Estou muito contente de ter encontrado essa grande pilha de cadáveres. Oxe, sou eu, é? Engraçado, eles parecem um pouco... Pois é. Hum... Acho que ele deve ter pensado, né? Porque ele não fala. Tá. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui agora, família. São salvador de uma vez. Salva você uma vez. De uma morte prematura. Sem estar amaldiçoado. Não pode selecionar após a escolha da primeira mutação. Não pode descartar depois de pegar. Hum, tá. Ataques depois de aparar causam mais dano. Não, necromancia. Recupera da sua vida máxima ao matar o inimigo. O efeito se modula segundo a vida máxima da vítima. E diminui conforme você estiver perto de estar com a vida cheia. Ah, tá. Se estiver bem perto da vida cheia, ele vai diminuindo, né? E também varia da quantidade de vida que o inimigo tem. Se for bem pouco. Se for só um ataque mata... Talvez um curi tanto, né? Tá. Reduzem a recarga. Se não houver inimigos próximos... Tá, esse aqui é mais estratégico. Não curto muito não. Vamos ver dano. Abates reduzem a carga. A recarga das habilidades. Ah, então vou matando e vou repegando as cargas? Isso aqui é bom, hein? Gostei. Cada acerto consecutivo continua o combo. Aumentando o dano causado. O combo expira após 2 pontos... Ou se você sofrer dano. 60% de dano provocado por 8 segundos e menos de 30% de dano expir após ser ferida. Ah, então depois se eu sou provocada, eu tenho mais dano por 8 segundos. E recebo menos dano. Essa sequência aqui é boa, hein? Eu vou batendo e o combo... Cada acerto consecutivo continua o combo. Ah, mas aí eu posso bater infinitamente, então? Não entendi esse quesito. Tá, aí tem a poção, né? Eu pego, fico full e encho minhas poções. Ok, entendi. Ok, vamos lá. Ah, é porque eu fiz a poção agora, né? Agora pelo menos eu vou ter poção no meu run. Tá bom. 3 minutos e 26 segundos. Ó. Ah, tem que abrir a porta. Aí agora não quebra. Nossa, consegui. Opa! A drag do assassino. É, era óbvio que ia ter alguma coisa ali, né? Meio que não tinha como... Recupera... Não, recupera a vida máxima? Eu não quero a vida máxima. Eu tô full. Por que aquele 5 ali? Ah! 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 Poxa! Eu tirei a bomba aí, tá falando da tempo? Ah, isso aqui é bom, hein? Olha lá, multiplicador. 1.13. Entendi. Quanto mais eu bater, mais vai aumentando o dano. Nossa, isso é da hora isso aqui, hein? Tá, deixa eu subir ali. Ai! Meu amigo. Nossa, quanto dano eu tomei agora, hein? Ah, mano. Eu apertei o botão errado, tomei poção, velho. Nossa, poção deixa full. Da hora. Tá. Isso aqui deve ser a viagem rápida, né? Cada local deve ser... Nossa, ele não fica atordoado, o outro ficava. 1.5, ó. Da hora. Não, não é possível. Vamos morrer aqui, mano. R1. Tá? Olha, esse daqui, na imagem ali, tinha dois diferentes, né? Pode ser ou roxo ou verde. Mas vamos de verde, porque minha vida tá... Tá complicada, hein? Aumentar um pouco minha vida máxima. Opa, tem coisa aqui, ó. Congela os meninos pra sua frente. Não causa dano se o alvo já está congelado. Mas, então se o cara tiver congelado e não toma dano? É, meio memes, né? De dano, enquanto você estiver com o PV máximo. Mas, se você estiver de vida máxima, eu dou mais dano. Tá. Quebra-nozes. 20% de dano. Não pode ser interrompido por ataques inimigos. Causa um acerto crítico. Se o alvo estiver todo lado congelado ou enraizado. Isso aqui parece interessante. Queria falar alguma coisa? Tá buscando o quê? Vai comprar alguma coisa ou não? Quer saber? Eu tô começando a ficar irritado. Tá bom, desculpa. Eu olhei tudo aqui, ó. As câmeras. Vamos dar um teleporte lá. O que é isso? Estátua. Uma estátua do rei da ilha. Como será que ele enxergava com um capacete assim? Eu não sei, viu, cara? Boa pergunta isso aqui, viu? O que é isso? Espada balanceada. O dano aumenta até quando você bate repetidamente. Ah, ele vai combar com o meu combo. Gostei. Quero esse. Ah, essa sala de ritual é um ou outro, ó. Tá, não posso escolher os dois. Entendi. Nada. Não, eu tô fazendo cócegas. Tá, abrir a porta. Atravessar. O que é isso? Nada. Tá, vamos ver o que que é. Eita! Ô, tem uma caveirona ali, mano. É boss? Já foi? Não é possível que era boss isso aqui. Peguei um artefato. O que é que ele faz? Essa runa permanente faz as lianas escaláveis crescerem. Ah, agora não é mais fazer cócegas. Ah, fazer cócegas é a arma legal. Tá bom. Ah, tinha uma lá atrás. Mas eu não vou voltar não, mano. Vamos continuar e ver o que que dá. Ai, cara. Meu Deus, armadilha. O que é isso? Preciso de uma chave. Nossa. Uma, duas, três. Não, ó. Preciso de duas pra pegar ali. E depois terceira pra pegar essa picareta. O mecanismo impede de abrir essa porta. Ah, é quando pisar ali, né? Ah, interessante aqui, hein? Será que essa picareta é boa? É difícil pegar ela. Tem que ser, hein? Eu vou subir já, filho. Desce, filho. Já subi já, filho. Ah, como eu tô muito tempo sem tomar dano. O meu... A minha espada, ela aqui, quando eu acerto consecutivo, né? Ela tá... Ela aumenta o dano, né? Nossa, ela tá muito boa. Eita. É, agora não. O tempo dela, pelo menos, é maior que... Ah, acho que eu vou ter alguma habilidade de escalar parede, hein? Tá, deixa eu ver aqui embaixo. Nada. O que tem pra cá? Nada. O que é isso? Nada. Beleza, beleza. Vamos lá. Friccionar. Hum, dá choquinho. Mas não tá mudando. Deve ser algum teleporte, talvez. Ali no mapa, ali, tem um lugar ali embaixo, ó. Eu acho que ele teleportaria pra lá. Não. Acho que eu vou ter alguma habilidade de super pulo também. Né? Talvez, provavelmente. É, ó. Vou ter alguma habilidade pra escalar, ó. Tem um item ali em cima. Meu Deus do céu, eu errei o tiro duas vezes, né? Opa. Ah, mano. Não é possível. Faltava um hit pra finalizar ele. Ah, agora eu corro com o braço machucado, ó. Porque eu tô com a vida pra baixo. Ó. Da hora. O que é isso? Poço. Esse poço parece não ter sido usado faz tempo. Parece bem profundo. Eita. Prisioneiro. Prisioneiro 545. Sem ferimentos aparentes. Deve ter morrido de fome. Parece que não aguentou. Bolsa. Tem alguma coisa no fundo. Ah, o item que eu já tô. Ele é melhor que o meu? Ah, rasga tendão. Ah, ele é chato na canela, né? Ah, pretende o nome. Solta uma granada. Quando destruída. Ah, tá bom. Pode ser. Melhor que o meu mesmo. Não dá pra ir pra lá. Entulho. O túnel desabou. As marcas não predigam que foi cavado com uma ferramenta pequena. Deve ser do prisioneiro, né? Deve ter tentado sair daqui. O que é isso? Não, aqui é o teleporte. Ok. Quando eu bato com a espada, ele dá tipo um tiro, né? Opa. Opa, dropou um item lendário aqui. Ah, eu vou tirar o arco? Ai! Ah, eu queria testar o arco, mano. Qual foi, jogo? Ah, eu apertei o escudo, hein? Perdi 22 células. Que triste. Bom, acho que o vídeo não ficou muito longo. Ah, 20 minutos? Bom, dá pra dar uma ideia do jogo. Pra ele novamente depois, né? Esse jogo aqui é bem legal. Já joguei ele uma vez, por isso que eu já tava atacando um pouco mais rápido, mas... Faz muito tempo que eu joguei ele. Já voltou? Eu já morri, né? Parece que você vem passando por uns maus bocados, hein? Percebeu como as coisas parecem mudar a cada vez que você começa de novo? Sim, o cara ali tava caído. É como se a ilha estivesse viva. Isso é bem ridículo, não acho? Não, não, ele tá igual. Se eu tivesse mudado, mudou não. Parece que não me dei bem com isso. Ué, de novo? E você, vai falar o quê? Não lembrava você que eu enfrente? Ok, desculpa. É, os itens é o mesmo, né? Tá bom. Bom, então é isso, família. Deixe seu like, inscreva-se no canal pra ajudar a gente. E todo dia, diariamente, meio dia, né? Tá tendo vídeo aí no canal, então acompanhe a gente e tudo certo, viu? Muito obrigado, fiquem bem. E... Tamo junto! Tchau.